O que ele ou ela sente ao pensar em você? Pensa na pessoa e vamos descobrir o que essa pessoa pensa, sente ao pensar em você. Opção 1, o cristal dourado. Opção 2, o cristal da cor roxa. Pra você que escolheu o cristal da cor dourada, quando essa pessoa pensa em você, sente isso aqui. Sente vontade de se comunicar, sente vontade de se aproximar de você, sente vontade de estar com você. E tirar os maus entendidos, as brigas, a diferença, o bloqueio. Essa pessoa está pensando em te mandar mensagem. Opção 2, o cristal da cor roxa, o cristal da cor azul. O que ele ou ela sente ao pensar em você? Quando pensa em você, esse ser humano sente vontade de estar com você amorosamente. Essa pessoa gosta de você e vai te provar isso. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu whatsapp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal pra você ver os vídeos completos. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL